Aplausos Eu vi-o passar E o meu peito cético Por um pica de elétrico Voltou a sonhar A cada repica Que soa do cuica Daquilo alicate De um modo frenético O peito cético toca a rebate Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois o mero trajeto No meu caso concreto E já o destino Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá Mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá Que triste fadário E que intermedário Tão infeliz Tão infeliz Cruzar meu horário Como o de um funcionário Quando o sete me apanha Quando o sete me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Pois na carreira Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá O que é que o pica do sete me dá A pica que o pica do sete me dá A pica do sete me dá A pica que o pica do sete me dá O que é que o pica do sete me dá O que é que o pica do sete me dá O que é que o pica do sete me dá